O HOUSE IS MINE Se quiserem ver um jogo não tão positivo Por parte do SILCE Podem passar no Looting Que saiu na terça-feira E de facto vão se aperceber Que a coisa não correu nada bem O SILCE esta semana tem andado meio doente Já estou um pouco melhor Mas ainda não estou completamente E até vocês podem reparar pela minha voz Provavelmente Que a coisa ainda não está mesmo 100% Entretanto vamos mostrar aqui A equipa da semana que o FIFA nos presenciou Ora vejam Uma equipa Da Liga Q Suíça Isto é o BRUX da Bélgica Não é? É uma equipa misturada Não sei Não sei se tem alguma Se tem alguma lógica Tem aqui o Joaquim Fievre da Liga Russa Mas tipo É baseado em jogadores de prata Que equipa é esta? Então se vocês souberem Qual é a lógica daquela equipa Vocês escrevem aí nos comentários como deve ser Como sempre fazem Obrigado a todos pelas vossas dicas amigos O SILCE está sempre a tentar melhorar Com a vossa ajuda E para hoje vamos ter aqui uma equipa um pouco diferente Da última apresentada Tem alguns vossas Tem alguns vossas cansados O SILCE não fez mais nenhum jogo Este é o segundo na primeira divisão Nesta season Ainda tem aqui Por exemplo aqui Jota João Mário vai descansar O Semir também Gaitan também ainda não recuperou Lion vai descansar também Jonas também vai descansar E por isso vamos ter aqui um 11 um pouco diferente Mas vamos ver como é que corre É um 11 um pouco alternativo Mas ainda assim E voltei outra vez ao 4-1-2-1-2 Também em termos táticos A ver como é que Como é que Vai correr De facto Espero que melhor do que no último vídeo Não é? É porque a coisa não correu nada bem E eu pôs estive a ver o vídeo amigos E fiquei chateado comigo próprio Fiquei chateadíssimo comigo próprio Porque Eu estava doente amigos Eu estava doente E isto não serve como desculpa Isto não diz isto para que Que sirva e como De forma de desculpa Mas é uma realidade E nós quando estamos doentes A paciência é menos Ou A sanidade mental Não é a mesma Não é a melhor E teve influência Tanto que até depois no fim Deve um fucking rage Desnecessário Mas pronto amigos Há dias assim E é o que eu disse Também no vídeo De WWE de ontem De ontem não De Foi o vídeo de WWE De quinta De quinta Sim então foi de ontem Foi de ontem Falei um pouco disso No inicio do vídeo Que amigos Temos que saber ganhar Temos que saber perder Também no caso da WWE Ai a laranja não Laranja não No caso da WWE Há alturas E para as semanas Se você precisa ganhar jogos É colocar no FIFA Às vezes há semanas seguidas Que o Seals consegue ter bons resultados Vitórias Trago só vitórias Ou empato ou outro Mas de facto bons resultados Mas depois Há aquelas semanas Em que as coisas não correm do bem E as derrotas saem naturalmente Também não só porque o Seals Jogou mal Ou por isto ou por aquilo Também porque do outro lado Há adversários que também Querem o mesmo que nós Querem ganhar Olha aqui O Tugolf King Um português Do Benfica Bem alusivo ali O símbolo E o próprio nome Vamos embora nós Com o equipamento do Lashster Amigos E ver o que é que vai dar Este confronto Ele tem uma equipa da Liga Inglesa Ali quando é Pei à cabeça E Alcott Correm nunca mais a cabo Uma equipa bastante interessante Bastante rápida A defesa também Bastante forte e rápida Um avalado 84 química de 100 Vai ser de facto um jogo Bastante difícil Vamos ver se vocês conseguem Desfazer Esta Liga Inglesa Com a nossa Portuguesa Olhem Danilo Para Amy Voltar Ao meu 11 Bonatini Também a voltar Do Memphis Estepe Vai para trás para Loris Fala-se da possível Ainda não é certo Mas é quase garantido Que Mourinho vai para Manchester Está ansioso Por ver Se isso realmente acontecer Vai ser interessante Ver Mourinho A treinar o Manchester Fala-se Tem-se falado Durante esta semana Também é possível A lida de Ibrahimovic E houve uma notícia Que vocês leu E achei interessante Quer partilhar convosco Oh meu Deus Que defesa aqui de Loris Estou aqui a interromper O raciocínio Porque Grande oportunidade aqui O 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 jogo é pior. Nemanja Matic. O jogo é muito bom e muito forte. Pode ser um jogo agora, depois de um jogo. Estou muito confiante em ganhar o jogo novamente. Matic aqui ganha. Calma Dani, bora, bora. Ainda nenhum. Ui, que tiro de Matic com o seu pé direito. Tirou ao melhor, mas ainda assim um remate muito perigoso. Bem Bonatini. É uma excelente cara também. Você já os aconselhou. Ui, Slimane, não podes perder aí. Já os aconselhou vivamente adquirir em Bonatini. É o impacto de uma carta muito forte. Ui, que bem jogado aqui. Remate perigosíssimo do Coutinho. Casinha já foi obrigado aqui a mais uma defesa. Duas defesas de elevado, elevado a dificuldade. Brian Ruiz. Aqui um contra-ataquezinho. Bora lá, Carrico. Ruiz. Brian. Vai virar bem para Brahimi. A bola não passou. Subiu ao 3 para Brahimi. Danilo. O meu Deus. O meu Deus. Como é que é possível, Silvio? Danilo que... Tem estado ausente dos golos. E... Silvio fala isto porquê? Porque o Danilo, normalmente... Menos comigo, faz muitos golos. Aparece sempre muito bem na zona de finalização. Será também toda a tática, talvez? Que bom lá, tem de virar... É... Deixa. É isso. Tu inventas muito, meu. Ih, tens de quitar a bola, meu. Mãe. Não perdem... Brian. Isso, Brian. Ah... Ah... Ah, 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 ah. Não vai mandar para a velocidade, não? Devemos jogar por ele. Bola para Starwich. Olha para Coutinho. Para Oliveira no corte. Ah, a sério. Bem, bem, bem. Bora, Baratini. Slimani. Boa miúdo. Bora para Brian. Isso. Para Danilo. Cruzamento. Gol. Islam. Slimani. Vai buscar. Bem trabalhado aqui por Danilo. Bom cruzamento. Slimani sozinho. Como ele gosta. Vai meter a bola lá dentro, amigos. O matador, a Jorlino, a Jorlino, a Jorlino. A Jorlino. Será que para o ano vamos ter também, Slimani? Ainda na Liga Portuguesa, amigos. É uma dúvida que só vai acabar até ele se transferir, de facto. Ou até acabar o mercado de transferência, amigos. Porque dia sim, dia não, vai haver uma capa no jornal. Se não sair em capa, sair entre folhas. A possível saída de Slimani já foi apontado para... Aí 80% dos clubes ingleses. Como possível a contratação. E uma notícia também se disse ainda hoje. Ainda hoje isto é... Oi! Aí é que toque do Bonatini. Deixa. Ih, bem julgado. Vamos embora. Para o segundo. Slimani. Ele não é muito perito a centrar. Vamos ver o que é que sai daqui. Slimani. Ah! Isso é uma lenta aqui para Brayne, amigos. Lemanja Matic. Coutinho. Coutinho. Sorário. Eu tenho que seguir. Cuidado, cuidado, seus. Cuidado. Não se fôs gol agora que é importantíssimo. Bem. Cardel. Ai, miúdo. É bola para cima. Não tem nada que saber. Slimani. Cardel. Fecha. Isso. Vou ter que começar com o jogador. O Slimani mandou um chute para dentro do campo. Haha! Viram aquilo, amigos? O que? Pensava que já tinha visto tudo neste FIFA. Deixa. Ai, Brayne. Ai, a bola não quer passar, meu. Brian. Vai para o na esquerda, é Jefferson? Cursamento. Hahaha! Olha quem já vai aparecer outra vez. Olha aí, Halcott. Bem, Jefferson. Bem chegado. Gardel. Tirar aqui para... Maxi. Em Carrilho. Já passou Carrilho. Olha. Não, maluco. A esparva ou o quê? Vamos ir embora, amigos. Vamos ir embora. 40 minutos. É importante mantermos, pelo menos, este resultado. Até o intervalo. É... Algum conforto e algum desconforto para o nosso adversário. Vem Carrilho. Vem Carrilho. Vem Carrilho aqui a desfazer. Do defesa. Veja. Ah, merda, 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 merda. Se isso. Que gaste mal. Oh, meu Deus. Aqui é o Wolcott. Nemanja Matic. 2 minutos mais para jogar. De tempo adiante. 2 minutos mais para jogar. Olha. Brinca, brinca. Não brinques. Não brinques, meu. Vamos para o intervalo, será? Antes de oferecer um gol, Silvio? Vamos ver se isso é possível. Parece que sim. Prontos. Não é festejar coisas, mas é importante manter este resultado. Porque... Um jogo equilibrado, amigos. Um jogo equilibrado. O nosso adversário teve ali duas de grandes ocasiões. Casio lhes defendeu. Pelo menos duas tomei-o a lembrar. E nós... Com menos oportunidades. Conseguimos ter um pouco mais de eficácia. E grande bola aquela, de facto, o cruzamento de Danilo. A dar a oportunidade a Slimani de marcar. E ele a não perdoar. Vamos ver se ele consegue, de facto, no segundo jogo da 1ª divisão. Obter a 1ª vitória na 1ª divisão. O ... O Carreira. O Carreira. O Carreira. O Ruiz. Ah... E acolhe a pressão. Calma. Seu índice de Copa de Bechaz. Escolhe o vídeo. Não se acolhe o fato. Fora o jogo, sim, senhora, senhora árbitro. Vamos embora. Há sepilo e coeta com a bola. Amigos, amanhã vamos ter a final da Liga dos Campeões. Todos vão estar tudo ligado aos ecrãs, não há hipótese. Grande final Real Madrid Atlético. A presença de alguns portugueses nessa final. Lembro de Ronaldo, Pepe. Ui, ui! Fuse aqui a distrair-se. Mas bem, aqui já Arbel logo a resolver a situação. Do lado do Atlético. Tiago, não sei, ele não tem jogado, não sei se... Ui, ui, ui! O jogador que estamos fechando aqui é o Gunduel. Ele, certamente, foi uma influência nesta primeira half. Ele jogou muito bem, não é? E ele ganhou-se um gol. Ai, ai, ai. Cortei muito bem, duas vezes. E duas vezes lhe dei a bola, meu irmão. Minha sorrência, não? Ai, eu vou até pegar. É até marcar. É até marcar, sabe? Pronto. Se é até marcar, diga logo. Mas vamos ter marcado logo o primeiro. Vamos ver o que é que isto vai dar. Isto cajo é um bocado grande para ti, não, Brahim? Fecheira-me. Pode ser a impressão minha. Também. Por aqui, mas é o Slimane. E o Brahim é isso aí. Vem? O Brahim vai... Isso, bem ligado. Isso. Bola para o Maxi. Não deixa. Na bola, Sorabit. Na bola, Sorabit. Toma teu lá o pé. Vai me dar para a rua. Oh, meu Deus. Já não tenho sorte com ele. Eu não tenho sorte com ele. Eu acho que isso foi um desafio muito ruim. Isso não só chegou agora no Livre, se eu se comente. O jogador estaria assustado, eu acho. Ah, o Red Mist, parece que ele descende lá, não é? E eu tenho certeza que você vai pegar. O que é isso? Bem... 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 Bem, foi o Paulo Oliveira para a rua. Bem, vou pôr o Danilo Central. Não vou fazer alterações nenhumas. Ou se calhar... Ou se calhar vou. Ou se calhar vou. Ou se calhar vou. Vou deixar o Brian aqui nesta posição aqui no meio. Ele vai ficar com este espaço todo. Meter o Danilo Central, amigos. Eu, por acaso, esta carta já... Bem, Slimani. Olha. Ai, quero um grande gol, amor. Já destas bolas entram muitas. E, de facto, Seis ali... A pôr-se a jeito. Bem, Slimani. Olha para cá, Rio. Vamos lá marcar o segundo para ficarmos mais seguros. Temos menos um jogador. É ainda importante. Ah, já tenho que cruzar. Isto vocês não sei se repararam. Isto deu um faquete de um delayzinho pequeno. Olhe para o trecho. Andre Carriera. E a bola não saiu. Como é que é possível? Como é que é possível? Bem, Danilo. Slimani. Ai, é que as mãos, meu. O gajo é um bicho do caralho. Esse defesa direito que ele tem, meu. Corta tudo. Deixa... Isso. Ah, vai lá que as cenas não lhe estão a sair, amor. As cenas não lhe estão a sair. E, de facto... Bem, o bala foi defletado. Então, vamos ver. Vamos ver se consegue arrematar este resultado. O que é que é que é triângulo? Ryan Ruiz. Ferreira. Linda? Linda? Slimani? Ui, o Cocheli corre boé, amigo. Ai, ai. Não me estás a pau, não? Patinho. Deixa. Ai, ai. Ele quase apanhava-se. É que está dormindo a baliza, Matt. Ai, foi muito. Bem jogado. Bora. Para a Amy. Boa Natina. Apo bem para o Brian. Como é que eu ainda consigo criar jogadas de superioridade numérica? Para a Amy. Boa Natina. Ah, e vai para o Brian. Ah, muito mal. Cozamente, o Brian. Não sei porquê, meu. O treinador se sentou até com o pé esquerdo. Este aqui, o Klein. Bem, Jefferson. Ora, ora, recua, recua, recua. Se não vai recuar muito, vão pôr ultra-defensas. Continua com dois avançados. É um risco. Nelson Nandinho. É uma oportunidade, talvez. Depois desta, se não recuas um avançado, estás a ser burro. Não recuas o avançado. Vou recuar o Boa Natina. Vou pôr o Ruiz a cama outra vez. Vou tirar o Boa Natina e vou pôr o Ruben Neves. Não. Viram o buraco que houve ali? Só se fosse louco, amigos. Não dá, não dá. Porque, assim, uma coisa é puxar o médio ofensivo para trás para defender. Outra coisa é ter que puxar o avançado. A distância é maior. O buraco... Amigos, se ele está com menos no jogador, tem um resultado de 1. 1 a 0. É muito curto. De qualquer momento, ele pode empatar. E facilmente, com o empate, facilmente o 2 a 1 acontece para ele. Então, é tentar adiar o máximo o possível empate. Se, de facto, eu vou conseguir. Depois já não tenho tempo para chegar à... E o balão... A vitória. Slimani. Olha aqui para a esquerda, para o Brian. Isso, o Brian, já passaste por esse, amigo. Bora, vamos embora. Olha para trás. Bem, Brahimi. E agora ele está procurando algum apoio. Coutinho. Cuidado com o contra-ataque. Balei, um recorte. Ele vai para o lado aqui. Bem curtido aqui, bem curtido aqui. Bem curtido aqui. Boa, Couto, Casilhas. Ai, é sério. Brian. Vai. Isso, já posto, amigo. Vamos embora, Brahimi. Ai, este posto. Ai, quis ficar sem ela. Ai, é sério. Por que eu entrasse em bola, irmão? Carroio, tiradinho a bola. Mani? Vai, miúdo. Bora. Brahimi? Ai, ai. Vai, vai, vai. 88 minutos, amigos. Jefferson? Bola para o Brahimi. Ele está contra o ultr-atacante, achou? Ai, cala, Cilhas. Cala, Cilhas. Não podes perder assim as bolas, irmão. Não vai ser o empate. Ai, ele já tem aqui o Kloxhane. Ai, ele meteu tudo o ultr-atacante. Meteu o ultr-atacante, Cilhas. Ou marcas agora ou ainda vais ferir? Ah, entrou à queima, meu. Isso é surpreendente, não é? E sobra, à sério? Bem, Danilo, chuta para a frente. Vai buscar, irmão. Amigos, às vezes tem que ser vitórias destas. Não foi um jogo muito espetacular, mas... De facto, o Vermelho limitou muito no início da segunda parte. Vejo como se ele tivesse que fazer um jogo mais defensivo. No final, acaba por ser uma vitória saborosa, não é? Com menos um jogador com tanto tempo, durante tanto tempo. Há que ter médio também. E Cazillas, de facto, fez ali duas defesas, pelo menos logo no início da primeira parte, que segurando o 1-0, fizeram a diferença. Danilo Pereira esteve muito bem, não é por acaso que aparece ali o 8.5 igual ao Cazillas. Slimani também esteve bem, Jefferson também. Também Jefferson jogou sempre muito bem, por acaso. Do lado dele, houve um equilibrinhozinho. As Peliqueta foi o melhorzinho. Loris, o guarda-reste também teve bem, fez algumas defesas. Nomeadamente, na primeira parte, em que o Cazillas ainda tinha 11 jogadores. O que mata a boliza é que aparece apenas dois, exato. O Cazillas fez um gol. Na segunda parte, o perigo foi... Acho que nem rematei a boliza na segunda parte. Ele, claro, aumentou. Apesar disso, Cazillas consegue o maior posse de bola e não foi buscar muito atrás. Porque eu tentei sempre avançar, mas não consegui, de facto, criar assim grande perigo. Na segunda parte. Mas está feito, amigos. Primeiros três pontos na primeira divisão. Bastante importante. Depois reagir logo ao primeiro jogo, à primeira derrota. Com uma vitória. Vamos tentar agora encarralhar e ganhar jogos por aqui fora. Vamos ver se é possível ou não. desde cedo garantir a manutenção e depois sim, se calhar, ainda lutar pelo título com uma derrota logo ao início. É complicado, mas porque nós, para ser campeões, não sei se podemos perder um jogo ou empatar outro ou perder, tipo, dois jogos e ganhar os outros todos. Uma cena assim, parecida. porque é, de facto, tem que se ganhar quase todos os jogos para se conseguir ser campeão da primeira divisão. Não vai ser nada fácil. É uma missão quase impossível, mas o Silvio vai tentar, enquanto for possível, o Silvio vai tentar que isso aconteça. Ok, amigos? Deixem aquele apoio. É muito importante. Já sabem que hoje à noite há live stream. Não percam. Às nove e meia no canal do Silvio. Já sabem que isso é o seu. Ou seja, não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Ui! Haha! Música